Olá, meu nome é Alexandre Aleixo, eu sou biólogo de formação, fiz a graduação e o mestrado em ecologia, a graduação em biologia mestrado em ecologia na Unicamp, posteriormente o doutorado na Universidade do Estado de Lisiana, nos Estados Unidos. Passei a trabalhar como pesquisador do Museu Paraense Emílio Guild, em Belém, onde eu residi e trabalhei até o ano de 2019, quando aceitei aqui na Finlândia o cargo de curador da coleção de aves e também da coleção de recursos genéticos do Museu Finlandês de História Natural, que é uma unidade de pesquisa da Universidade de Helsinki. E desenvolvo pesquisa na área de biodiversidade, principalmente dentro da área de ornitologia, que é a ciência que estuda as aves. Dentro da ornitologia eu trabalho com biogeografia, com genômica da adaptação ligada a mudanças climáticas, também com especiação, que é a ciência que busca entender como que as espécies se formam e são mantidas, e também com taxonomia, que nada mais é do que a ciência que descreve e reconhece e conta o número de espécies que existem no planeta. Um dos principais produtos de pesquisa que eu tenho entregue nesses anos é a descrição de novas espécies de aves. Então, ao longo da minha carreira, já descrevi mais de 10 espécies de aves, inclusive esse ano, 2021, descrevi duas novas espécies, não trabalho no meu laboratório, duas espécies novas de coruja endêmicas do Brasil. Uma delas é endêmica da região nordeste, dos estados de Alagoas e Pernambuco, e a outra da região amazônica. Ambas já se encontram bem ameaçadas de extinção, e esse trabalho, na verdade, foi importante para que elas possam, a partir de agora, receber atenção para serem conservadas. Isso encaixou muito com a necessidade atual de pesquisa na área de biodiversidade no Brasil, que tem uma diversidade riquíssima, mas que ela é muito pouco conhecida. Então, também tem aí um certo paradoxo, né? É enorme, é uma das maiores do mundo, para vários grupos de organismos. O Brasil tem a maior diversidade do mundo, mas é a mais desconhecida. Então, como atacar esse problema? Exatamente com ferramentas que já estão sendo implementadas num outro país, que, por vários motivos, já usa isso e, inclusive, desenvolveu muitas dessas ferramentas ao longo do tempo. Também trabalho, uma outra linha de pesquisa, é a meta genômica, aplicada ao levantamento, ao monitoramento de espécies de mamíferos e aves. E a técnica que nós estamos aperfeiçoando, na verdade, otimizando, é a técnica de sequenciamento genômico, a partir de insetos hematófagos, né? Dípteros. Então, mosquitos, motucas, penilongos, que sugam, que se alimentam do sangue de aves e mamíferos, e que se curam na floresta. Então, a partir da captura dessas moscas, né? Desses díptera, e do sequenciamento de DNA que existe dentro dessas moscas, e fora delas também, nós acabamos também sequenciando diferentes partes do DNA desses mamíferos e aves. E a partir da comparação desse DNA sequenciado com bibliotecas genômicas que já existem, é possível saber exatamente quais são aquelas espécies de aves e mamíferos que ocorrem em uma determinada região. Esse tipo de monitoramento é muito importante para medir a qualidade, a saúde do meio ambiente, mas ele costuma ser caro e demorado. Então, a nossa ideia é que com o DNA genômico, com essa técnica de meta barcode, esse levantamento, esse monitoramento, possa ser feito de uma maneira bem mais rápida e barata. Então, aumentando a eficiência, tanto de custo, como também de tempo em que isso demora para ser feito. Para mim, a palavra que eu mais gosto é uma palavra que tem mar, M-A, quer dizer terra. E, na verdade, tem várias conotações. Então, por exemplo, a raiz da palavra fazenda em finlandês tem a ver com mar. Então, casa da fazenda tem a ver com mar. Só que cá, em Guarani, em Tupi-Guarani, cá é terra. Então, é uma conexão que tem entre o Tupi, que é uma língua indígena, e o finlandês. Tupi-Guarani. Tchau, tchau.